TV Câmara Campinas Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos nesse instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de diploma de mérito jurídico, diversas personalidades. Por proposição dos vereadores, Carmo Luiz, Gesiel Silva, Jorge Schneider, Luiz Carlos Rossini, Luiz Henrique Cirilo, Rafa Zimbaldi e Tiago Ferrari. Nós convidamos para compor a mesa e para presidir esta reunião solene, o primeiro vice-presidente desta Câmara Municipal, vereador Luiz Henrique Cirilo. Convidamos também o vereador Gesiel Silva. Vereador Jorge Schneider. Vereador Luiz Carlos Rossini. E vereador Tiago Ferrari. Convidamos ainda o desembargador Flávio Alegretti de Campus Cooper, ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Aplausos. 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 Obrigado. Convidamos também o presidente da OAB Campinas, Daniel Blixtein. Chamamos também os conselheiros estaduais da OAB, representando neste ato o presidente Marcos da Costa, presidente da seccional paulista da OAB, doutor Roberto Rosa e doutora Lúcia Helena Cirilo. Música Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nossos homenageados desta noite. Solicitamos que, assim que nomeados, por favor, dirijam-se ao lugar de destaque à frente deste plenário. Nosso primeiro homenageado, convidamos Álvaro Ribeiro. Chamamos agora Antônio Carlos Quiminazo. Armando Bergo Neto. Fábio Garibbi. Marcelo Reus. Maria Helena Campos de Carvalho. Mônica Rafu Gasparetto. Paulo César da Silva Braga. E Paulo Roberto Toledo Correia. Convidamos a todos a tomarem os seus lugares. Informamos também que encontram-se neste plenário os sempre vereadores Antônio Rafu e Enéia Caldato Rafael. Com a palavra, o vereador Luiz Henrique Cirilo para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos. Declaro aberta a presente reunião solene para entrega do diploma mérito jurídico a diversas personalidades. Destacando mais uma vez aqui a presença dos ex-vereadores Antônio Rafu e doutora Enéia Caldato Rafael. Pedindo a gentileza que os mesmos tenham seus assentos como extensão desta mesa de trabalho. convidamos a todos para a execução e projeção do hino nacional brasileiro, letra Joaquim Osório Duque Estrada, música Francisco Manuel da Silva. E hino da cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes. Caldato Rafael. Tchau, tchau. 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 Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa reunião solene da Câmara Municipal de Campinas. Quero inicialmente saudar o vereador Luiz Henrique Cirilo, que preside essa reunião. Os vereadores Tiago Ferrari, Jorge Schneider, Gesiel Silva. Saudar também o doutor Flávio Alegretti de Campos e Copér, desembagador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e ex-presidente do Tribunal. Doutor Daniel Brickstein, presidente da UAB Subsessão Campinas. E os doutores Roberto Rosa e Lúcio Cirilo, conselheiros estaduais da UAB. Uma saudação especial a todos os homenageados, aos familiares e amigos convidados que aqui vieram prestigiar esta solenidade. O Diploma de Mérito Jurídico foi instituído pela Câmara Municipal de Campinas com o objetivo de homenagear profissionais do direito que, além de se destacarem na sua área de atuação, contribuem com o desenvolvimento e promoção da nossa cidade. Nesse sentido, todos os homenageados desta noite estão recebendo formalmente um diploma que simboliza o reconhecimento da cidade por esse trabalho e que vai ficar registrado para a história nos anais da Câmara Municipal. Portanto, parabéns a todos os senhores. Eu tive a felicidade e a honra de apresentar a propositura de mérito jurídico para o doutor Paulo Roberto Toledo Correia, que foi acatada e aprovada por unanimidade por essa casa. E eu, rapidamente, vou fazer um resumo do currículo do doutor Paulo Toledo, para justificar, obviamente, essa homenagem. O doutor Paulo Roberto Toledo Correia, natural de São Paulo, cursou direito na tradicional Faculdade de Direito da USP, do Largo São Francisco. Movido pela sua vocação e profundo desejo de conhecimento, ainda durante o período de graduação na faculdade, fez inúmeros cursos de extensão universitária, com protagonistas famosos, como o senador Teutônio Vilela, os ministros Delfim Neto, Siguiac Ueck, Reis Veloso, além dos senadores Marco Maciel e Fernando Haddad, entre outros expoentes do direito. Reconhecidos no país e fora do Brasil. Dentre os professores que ajudaram na sua formação, estão nomes de expressão, como o ex-ministro da Justiça Paulo Brossardi, Modesto Carvalhosa, Miguel Reale Júnior, Silvio Rodrigues, Gofredo da Silva Telles, Guido Soares, Irineu Estragem Nascimento, Fábio Comparato, entre outros. O que denota a qualidade da sua base conceitual jurídica, que foi o mote para ele desenvolver e trilhar uma brilhante carreira. Começou a trabalhar como estagiário de direita na diretoria jurídica do Unibanco, em São Paulo, onde permaneceu de 1977 até 1980, quando veio para Campinas trabalhar com o famoso advogado José Carlos Tinoco Soares. Em maio de 1981, após pesquisar e verificar a carência de escritórios na área de propriedade intelectual e industrial em Campinas, Paulo Roberto resolveu abrir seu próprio escritório especializado em propriedade intelectual e direito internacional, em sociedade com o advogado Guido Soares, que era professor titular de direito internacional da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e diplomata, negociador do Tratado da Organização Mundial de Comércio pelo Brasil, durante a chancelaria do professor Celso Laffer. No mesmo período, com recomendação do professor Dalmo de Abreu Dallari e de Dom Paulo Evaristo Arnes, passou a fazer parte da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Campinas, tendo, entre outros pares, o professor Rubem Alves e o desembargador Alfredo Tomazini. No ano de 1982, constituiu com sua esposa a empresa Toledo Correia Marcas e Patentes Limitada, que se tornou o mais renomado e tradicional escritório de propriedade intelectual do interior do Brasil. Organizou o primeiro curso de especialização em direito internacional e o primeiro curso de especialização em propriedade intelectual na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Participou da formação da Associação Paulista da Propriedade Intelectual, tendo sido seu primeiro diretor cultural, e depois presidente do Conselho, vice-presidente, além de diretor secretário. Nesta entidade, organizou cursos, seminários, congressos nacionais e internacionais. Deu cursos, ministrou palestras, seminários, simpósios e várias outras atividades. Como advogado, dividiu causas importantes com eméritos juristas, dentre os quais se destacam Washington de Barros Monteiro, Silvio Rodrigues, Márcio Tomás Bastos, Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, José Carlos Tinoco Soares, Luiz Leonardo, Carlos Henrique Frois e Luiz Olavo Batista. Procurou ainda difundir o tema propriedade intelectual, junto a entidades como Fiesp, Ciesp, Sebrae, Câmara Americana, tendo inúmeras matérias e entrevistas publicadas nos principais jornais locais do Brasil, bem como nas principais redes de televisão, incluídas aí a Rede Globo, Bandeirantes, SBT, Record e TV Século XXI. Em Campinas, além de fazer parte da fundação da Câmara Americana, foi um dos fundadores do IBF, Instituto Brasileiro de Executivos e Finanças, participou também da fundação Século XXI, que é a TV Século XXI, e da Associação do Senhor Jesus, sendo ainda hoje atuante como membro do Conselho nas duas entidades. Também é membro da Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual e um advogado militante que acredita na importância da propriedade intelectual como indutor de riquezas para o desenvolvimento de um país como o Brasil. Por esse breve relato, que resume a atuação do doutor Paulo Roberto Toledo Correia, é que a Câmara Municipal de Campinas resolveu, por unanimidade, conceder-lhe esse diploma de mérito jurídico como reconhecimento pelo seu trabalho. Parabéns, obrigado, é uma honra tê-lo aqui nessa noite, vendo homenageado. Eu também fui incumbido de uma missão pelo vereador Carmo Luiz, que está, nesse momento, representando a Câmara Municipal numa audiência pública que está sendo realizada para discutir o projeto de prolongamento do Anel Viário Magalhães Teixeira e que corta a região onde o vereador tem uma atuação. Então, ele está representando a Câmara, por isso ele não pôde comparecer e pediu que eu fizesse aqui as honras para o seu homenageado, que é o doutor Marcelo Rois Koch, que eu vou rapidamente fazer um resumo aí também do seu currículo. Doutor Marcelo Rois Koch é bacharel em Direito pela UNIP, tecnólogo em Processamento de Dados pela Universidade de Taubaté, pós-graduado em Criptografia e Segurança em Redes pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduado em Engenharia de Sistemas pela Escola Superior Aberta do Brasil, pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Federal de Rondônia, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes, é primeiro sargento pela Força Aérea Brasileira, FAB, e foi agraciado com a medalha de honra ao mérito aeronáutico por relevantes serviços prestados, foi analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região, agraciado também com a medalha de honra ao mérito, chefe de sessão de multimeios da Escola Judicial do TRT da 14ª região, assistente especializado da presidência do TRT da 15ª região, coordenador-chefe da Central de Mandados do Fórum Trabalhista de São José dos Campos, assistente de diretor da Coordenadoria de Distribuição de Feitos do Fórum Trabalhista de São José dos Campos, diretor substituto da distribuição de feitos do Fórum Trabalhista de São José dos Campos, assistente técnico de apoio administrativo da sessão de inteligência do TRT da nossa 15ª região, aqui em Campinas, chefe da sessão de inteligência substituto do TRT da 15ª região, e atualmente assistente de gabinete da excelentíssima desembargadora do trabalho, Maria Cesarineide de Sousa Lima. Esse é apenas um breve resumo do vasto currículo, que demonstra grande experiência, grandes feitos, e por essa razão Campinas se sente honrada, através da Câmara, de conferir também o mérito de mérito jurídico nessa noite. Parabéns, doutor Marcelo Rois Kock. Com a palavra, neste momento, o vereador Jorge Schneider. Uma boa noite a todos e a todas, pedindo as bênçãos divinas sobre todos os senhores, sobre todas as senhoras, sobre as famílias dos senhores também. Hoje é uma noite de muita alegria para nós, aqui da Câmara Municipal de Campinas, que temos a função de elaborarmos leis e fiscalizarmos o cumprimento das mesmas. E numa noite como essa, a noite em que se comemora o dia do advogado, e o advogado é também um vereador. Nós temos os casos que se encontram, o caso do Carlão Quiminazo, sempre vereador conosco aqui, e ele sabe daquilo que estou falando, porque os senhores advogados também buscam o cumprimento das leis. Num país onde nós vemos a falência das famílias, infelizmente, que nós precisamos reerguer as famílias, a falência de algumas instituições, mas nós vemos a justiça soberana, a justiça levando, de fato, a justiça aos tribunais, levando, de fato, a justiça às ações que alguns, infelizmente, insistem em cometer em nosso país. Nós passamos por algumas dificuldades de moral, algumas dificuldades de direito no nosso país, nos últimos acontecimentos, mas nós vimos que soberano apareceu um juiz, que também é um advogado, e que trouxe para nós a certeza de que dias melhores virão. Nós vimos Sérgio Moro demonstrando que o nosso país tem jeito, e esse jeito vem através da justiça. Então, quero, nessa noite, aqui agradecer a todos os senhores e todas as senhoras, porque eu vejo grandes amigos aqui hoje sendo homenageados. Carlão Quiminazzo, como já disse, um vereador exemplar, posso testemunhar aos senhores, amigo exemplar, católico exemplar, que pode trazer até nós certeza de que a UAB está muito bem representada através da sua pessoa, Carlão. E eu vou ter indelicadezas de falar sobre dois, só que são os mais próximos, que eu quero dar o testemunho pessoal e não como vereador. Tem o Paulo Toledo também. O Paulo eu conheço da Associação do Senhor Jesus, eu sei os trabalhos e a dedicação que esse homem tem às coisas de Deus. O Paulo é uma pessoa que ele traz dentro dele aquilo que ele acredita, aquilo que ele busca, a verdade e a transparência. Eu quero dizer para você, Paulo, que eu admiro demais a tua pessoa e sei o quanto você luta para que nós tenhamos esse país transparente. Através das marcas e patentes que nós vemos, é um direito que todos têm que respeitar e pouca gente respeitava em nosso país antes desse despontamento, desse desenvolvimento que aconteceu através das marcas. E o senhor é um dos pioneiros aqui em Campinas, o escritório do senhor é um dos pioneiros em Campinas, para trazer esse direito sendo respeitado em nossa cidade. Falar o quê do meu amigo, doutor Bergo, também, né? E nós vemos aí a classe muito bem representada aqui hoje. Nós vemos a nossa sempre-vereadora, doutora Enéia. Eu sempre digo que uma das mulheres, das primeiras mulheres que mostraram, hoje faz-se propaganda, aquela propaganda que tem que ter mais mulheres na política. E essa foi, quem sabe, uma das pioneiras a trazer a voz feminina ao meio da política. E também uma excelente advogada. E vejo nosso irmão Antônio Rafu aqui, hoje representando a sua família, porque a sua filha está sendo homenageada hoje. O seu trabalho, a sua dedicação fez com que ela chegasse aonde chegou e hoje sendo homenageada pelo município de Campinas, através dessa comenda. Senhores, falar de Álvaro Ribeiro é difícil. Álvaro Ribeiro eu conheci na Vila Industrial, eu era garoto, bem garoto mesmo. e nós tínhamos um bairro muito pobre na Vila Industrial e nós tínhamos uma comunidade que precisava de alguém que fizesse o social pelo nosso bairro. E ali despontou, ele era um moço, na época eu era garoto, mas ele já era um moço que olhava e sentia a necessidade daquela população. Chegava nos finais de ano, aqueles caminhões, e Álvaro Ribeiro nós chamávamos de Caiubi, é o nosso Caiubi. Nós víamos aqueles caminhões de alimentos, aqueles caminhões de brinquedos para quem não tinha, as crianças que não tinham os seus brinquedos, serem distribuídos de uma forma alegre, de uma forma que ele movimentava através de seus pares, de seus amigos. E ali, em 1966, eu consegui o meu primeiro emprego no escritório dele, há 50 anos atrás, meu primeiro emprego. Hoje diz que só a partir dos 16 anos que pode trabalhar, né? Mas eu trabalhei a partir dos 12 e não morri. Estou aqui. Aprendi muito, aprendi era um escritório de contabilidade, ao ponto de depois eu me formar também em contabilidade, porque a semente ficou em meu coração. Eu vejo aqui a minha mestra Eliette também. Nós tínhamos o Tonico Ribeiro, que era o pai dos dois, e a Olga Forte Ribeiro, a mãe, sempre levando, os levando para frente. Sofreu o primeiro baque na vida com a perda de Almir, que era o irmão mais novo dele. Era o irmão que morreu muito cedo, mas Deus estava precisando do Almir no céu e o levou. Mas o escritório foi em frente. E ali foi o meu primeiro emprego e eu pude tirar muitas coisas, muita sabedoria das palavras desse homem entrar em meu coração. E hoje, com a graça de Deus, eu posso dizer que eu devo, em parte, a Álvaro Ribeiro, esse meu cargo de terceiro mandato de vereador na cidade de Campinas. porque eu aprendi a ser homem, a ser respeitador das leis no município de Campinas, através da sua pessoa. E eu vejo hoje, com 84 anos, quem sabe o advogado mais velho de Campinas em exercício, quem sabe, pode ser que tenha algum mais antigo um pouquinho, não mais velho, mas mais antigo. E 84 horas que esse homem, um esportista, um homem do bem, mostra que fazer o bem não envelhece ninguém. Fazer o bem conserva essa jovialidade, essa amizade que ele tem com todos. Isso ele consegue transmitir através do Lions, onde é membro atuante, no tênis clube, na Ípica, em todos os clubes por onde ele passa. E, às vezes, nós estamos na praia e vejo ele lá correndo, eu com 62 anos, quietinho, e ele com 84 correndo. Eu falo, puxa, eu não vou conseguir alcançá-lo. E assim é a vida. Mas, eu quero dizer aos senhores advogados, que também tem um filho hoje que está sendo homenageado por mim, por meu coração, porque ele também formou-se, tirou a OAB, o Carlão, inclusive, esteve na entrega, né, Carlão? O doutor Daniel também esteve na entrega desse meu filho. E, para mim, é uma alegria muito grande, porque eu, se houvesse alguma frustração na vida, eu gostaria de ter sido um advogado, mas Deus não quis que eu fosse, que eu fosse um contabilista. mas meu filho hoje o é. Então, passo aos senhores que esse homem vem de uma família pobre, da vida industrial, não vem de berço esplêndido, mas vem de um berço onde a moralidade, onde a família está acima de qualquer situação. situação. E isso, para nós, é motivo de orgulho e é motivo de dizer, Campinas agradece por tudo aquilo que o senhor fez como advogado, como cidadão, como filântropo, mas, acima de tudo, como ser humano, mostrando que nós temos que ter a vergonha de fazer aquilo que não devemos. E não devemos ter a vergonha de fazer aquilo que devemos fazer. que o sim seja sim, que o não seja não. E eu sempre aprendi isso com o senhor. E é por isso que eu quero dizer aos senhores que todos os advogados sejam contemplados nesse prêmio que entrego ao doutor Álvaro Ribeiro. É de coração, não escrevi nada para dizer, porque quero falar com o coração e não lendo. Jesus te ama e tenho certeza que Campinas também. Ele diz que ele não é dono do mundo, mas é filho do dono, assim como cada um de nós somos. Então, levemos sempre a bandeira da verdade e do civismo acima de tudo. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado. Ouviremos agora as palavras do vereador Gesiel Silva. senhoras e senhores, boa noite. Quero cumprimentar o senhor presidente Luiz Henrique Cirino, presidente, eu posso falar sempre, presidente, meu amigo Tiago Ferrari, vereador, o Jorge Finais, o meu amigo, companheiro Rocinho, está aqui. Cumprimento a mesa e, em nome da mesa, advogados, senhores, homenageados esta noite e meu mestre, espelho, companheiro, amigo, vereador nesta casa, sempre vereador, vereador, Ravô, você tem sido um espelho para nós vereadores, sempre. e, falando nesta casa e conversando, eu tenho a honra e o privilégio de trabalhar comigo, o seu amigo, meu assessor, o Alfredo, que, a vossa excelência, o senhor fala, Alfredinho, e, com esse carinho especial, com esse amor, com essa atenção, ele, todos os dias, ele tem falado do exemplo que o senhor é e foi nesta casa por três mandatos. Hoje, nesta noite, eu tenho o privilégio, a honra de homenagear e entregar esse diploma de mérito para a sua filha. Isso, para mim, é um motivo de muito orgulho. E eu fiquei muito ansioso e nervoso quando o Alfredo falou da sua filha, eu falei, que honra eu fazer isso e me sinto honrado, honestamente. Nós, vereadores eleitos pelo povo desta cidade, como seus representantes, temos a prerrogativa de poder destacar na sociedade as pessoas que fazem a diferença e ações como cidadãos. Eu, particularmente, sinto-me honrado em poder reconhecer pessoas que saem do lugar comum para se colocarem em posições de verguarda, onde a capacidade e a qualidade salta os olhos. que saem nesta noite, meus amigos e companheiros vereadores desta casa, temos a grata satisfação de presentar a doutora Mônica Rafu, Rafu. Agradecida pela Câmara Municipal de Campinas como diploma de mérito jurídico. Nascida em Campinas, a doutora Mônica é sociais, ela é formada pela Público Social e pela PUC Campinas. Pouco depois da doutora Mônica se formar, o rico é grande, se formar, é, pouco depois da doutora formada, profundou seus estudos fazendo intercâmbio e direitos internacionais públicos pela Universidade na França. Foi também aluna e ouvinte nas aulas de mestrado em Direito pela Faculdade de Direito da Cidade Crivalet, nos Estados Unidos. com grande experiência nas áreas socialistas, sociárias, contratual, licitações, direito público, propriedade industrial e governança corporativa, tem prestado serviços para destacados escritórios e internacionais, advocacias, empresas nacionais e internacionais. A doutora Mônica também foi coordenadora jurídica para a América Latina e empresa Dom Kondig do Brasil. Podemos dizer que a doutora Mônica representa uma soma de conhecimento, competência e extrema dedicação que nos orgulha muito. Nos orgulha porque é uma cidadã campineira que se destaca com o seu trabalho tanto aqui dentro do Brasil como fora do nosso país. Senhoras e senhores, a nossa sociedade atual necessita de bons exemplos, necessita de cidadões e cidadãs que possam espelhar os nossos jovens. Tenho certeza, doutora Mônica, que a senhora orgulha muito, mas muito mesmo, os seus pais. O nosso grande amigo, como eu falei, Rafa, que é um espelho, como já citei, para nós, com certeza, senhor presidente, nós vereadores. E a dona Nazaré, que tanto já dedicou pela família e pela cidade em que vivemos. Orgulha também para a família que a senhora, doutora Mônica, construiu seu esposo Vinícius e seu filho Tiago. e também para nós que representamos o povo da nossa cidade tão querida Campinas. Doutora Mônica, o diploma de mérito jurídico que a Câmara Municipal de Otragor nesta noite, eu acredito que está em ótimas mãos. Que Deus, o Senhor nosso Deus, lhe dê mais e mais e mais sabedoria, lhe dê saúde, lhe dê força para que a senhora continue fazendo bom uso do direito em busca do bem comum. a senhora e os seus familiares e amigos, os nossos parabéns, até porque hoje é o dia dos senhores, é o dia da senhora. Em nome da senhora, doutora Mônica, eu cumprimento mais uma vez todos os advogados, que hoje é o dia dos advogados. Que Deus abençoe a senhora, que Deus abençoe a todos. O nosso muito obrigado, obrigado, presidente, e obrigado a todos. E a senhora, doutora Mônica, meus parabéns, que Deus abençoe a senhora. com a palavra, neste instante, o vereador Tiago Ferrari. Boa noite a todos, público presente, boa noite, homenageados, boa noite, senhor presidente, exercício agora, meu amigo Luiz Henrique Cirilo, Gesiel, Rocine, Schneider e demais autoridades. Gostaria de fazer um cumprimento especial ao meu amigo e monitor, e hoje atual presidente da OAB, Daniel Blinkstein, que eu tive o prazer de ser monitorando dele. também gostei de cumprimentar todas as mulheres em nome da doutora Enéia, que há 20 anos atrás, doutora Enéia, a senhora puxava a minha orelha e do Márcio Scheibio nas reuniões do PP, não é, Márcio? E a senhora sempre foi uma inspiração também pela sua paixão, pelo seu envolvimento. Paixão também do Rafu, que das pessoas que eu conheci na política, eu acho que a única pessoa que se compara o envolvimento e a paixão do Rafu por esse plenário aqui, é o saudoso Bilhão Soares que dá o nome a essa tribuna aqui. Eu sempre me inspirei na paixão deles por essa Câmara Municipal, pelo plenário, e confidenciarei, vou fazer uma confidência a todos aqui, que volta e meia e liga no telefone da gente, fala isso mesmo, tem que falar assim mesmo, não, tem que... Então, a gente vê que ele sempre está acompanhando, sempre presente ainda. E hoje, no Dia do Advogado, o dia que a gente comemora, o Dia do Advogado, tem um simbolismo muito grande. A gente, nós aqui estamos reforçando alguns valores que nós queremos aqui dentro da nossa sociedade, que é a ordem, o respeito e, principalmente, que prevaleça sempre o Estado democrático de direito. E os homenageados aqui, de alguma forma, eles representam esses valores dentro da nossa sociedade, dentro aqui de Campinas e do nosso país. E é por isso que nós fazemos esse evento, um evento formal, para que a gente possa reforçar esses valores dentro da nossa sociedade, para que a luta dessas pessoas seja exemplo para outros. Eu tive a incumbência aqui do meu amigo, presidente desta casa, o vereador Rafael Zimbaldi, que homenageou o Fábio Garib, que eu sempre conheci por Bill. E, para mim, foi uma felicidade poder falar em nome do Rafa para você, Fábio, porque eu tive o prazer de conviver com o Fábio, que sempre conheci por Bill na faculdade. E o Fábio, formado na PUC, assim como eu, foi meu bicho, especialista em direito tributário, tem 15 anos de experiências nas áreas cível, societário, tributário, sócio fundador do escritório Garib, Imolese Neto Advogados, com o Ramon também, nosso amigo também, o qual também cumprimento. E o Fábio sempre se destacou no futebol também, artilheiro, fazia gol, mas uma coisa sempre chamou a atenção do Fábio foi ser uma pessoa serena, uma pessoa com caráter, com valores muito firmes, sempre um agregador e sempre um estudioso. A gente percebia nele como bicho que ele sempre estava querendo se envolver, conhecendo, não só participando das atividades esportivas, que ele jogava bem, mas também das atividades acadêmicas, tentando sempre se aprimorar. E hoje, o que ele conquistou não é fruto da sorte, mas resultado de toda a dedicação e empenho. E eu fico feliz, Fábio, de poder fazer essa homenagem. Tenho certeza que a esposa Adriana também, que foi minha bichete, e os filhos, Gabriel e Matheus, podem ter orgulho do marido e do pai pelos valores que ele sempre defendeu de uma forma muito natural. e é por isso que hoje nós estamos homenageando você, Fábio. Não é pela sua carteira de clientes que eu sei que é vasta, não são pelas causas que você ganhou, mas pelos valores que você representa dentro da advocacia. Então, sinta-se responsável por continuar sendo exemplo aqui para a nossa sociedade. O meu outro homenageado, agora o meu homenageado é o Armando Bergo. O Armando eu tive o prazer de conhecer quando eu era estagiário ainda. Ele estava estudando lá nos fundos do escritório do Adnê, que hoje se encontra aqui, era estagiário do Adnê, e o Armando estudando para concurso e, volta e meia, ele também se envolvia nas questões do escritório. E vi o Armando muitas vezes se dedicando, um estudioso, sempre querendo se aperfeiçoar, muitas vezes as causas complicadas do escritório. Falava, Armando, dá uma estudada aí, desenrola aí, vê como é que as coisas acontecem. E ele, na dúvida entre seguir a carreira de concurso ou advocacia, eu via uma pessoa com bastante afinco, bastante dedicada e, principalmente, que eu sempre falei que eu não poderia deixar a esposa Adriana que faleceu, sempre dando força para ele. Então, eu via nele o valor de estar estudando, tendo que se preocupar com a família, com dois filhos na época, o Fábio e o Vinícius, mas sempre enfrentando e tendo a Adriana do lado, dando força. E isso me chamou a atenção que o Armando sempre foi uma pessoa com valores muito claros e uma forma de ser muito correta, muito clara. E aí, quando eu assumi a presidência da Câmara, e é cedisso que estava de ponta a cabeça, com a eleição indireta, com sindicância, com várias discussões, eu busquei uma pessoa que tivesse firmeza de valores para estar à frente da procuradoria desta casa. E foi aí que eu busquei o Armando, porque eu falei que era uma pessoa firme, uma pessoa convicta e uma pessoa que vá me ajudar a gente colocar, tentar colocar essa casa, pelo menos dar um prumo para essa casa. E eu posso falar com muita satisfação, com muita clareza, que, nesse ano que ele esteve à frente da procuraria da casa, a gente fez muitas coisas. E tivemos que enfrentar até uma denúncia de fraude em licitações que atingiam 30% do orçamento da Câmara. Muitas pessoas duvidavam que a gente ia até o fim e fomos até o fim. E, além disso, que culminou pela primeira vez na história da Câmara com a demissão de dois funcionários. E o Armando sempre firme, convicto, entraram várias vezes na justiça, tentando reverter todas as nossas decisões, não perdemos uma. Além disso, fizemos uma série de reformas aqui dentro desta casa, sempre com o Armando dando respaldo jurídico e segurança jurídica para que a gente pudesse fazer as transformações desta casa. E eu posso atestar, Armando, que, além da minha gratidão por você ter dado segurança, por você ter confiado em mim, eu posso falar e atestar que os funcionários da Câmara te admiraram, te respeitam e respeitam até hoje, pela forma humilde que você tratou e por demonstrar que você estava aqui para defender os valores que a população quer que a gente defenda. Então, eu não poderia deixar hoje de homenagear tendo toda essa crise que nós vivemos no país, toda essa descrença que nós vivemos no país, toda essa situação em que a gente fala até que ponto vale a pena a gente estar na política, eu vejo com alguns exemplos e o Armando é um deles, que a gente não pode fugir da luta, que a gente pode fazer muitas coisas apesar de a gente ser apenas uma gotinha no meio do oceano, mas a gente pode promover várias transformações e a gente pode defender valores que vão servir para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos pais, viu, Sr. Aderbal, se orgulha do seu filho, que ele sempre teve uma preocupação em poder honrar o senhor, que o senhor também foi muito sério e isso ele sempre confidenciou, então é isso que a gente quer hoje aqui, é realçar esses valores, é defender esses valores, porque é isso que eu quero para minhas filhas e tenho certeza que é isso que todos nós queremos para a nossa cidade. Muito obrigado e uma boa noite. Com a palavra para a sua homenagem o vereador Luiz Henrique Cirilo. Quero na qualidade de vereador e ocupando no momento a presidência, quero cumprimentar os componentes da mesa rapidamente, Lúcia Helena Cirilo, minha esposa, mas hoje ocupa essa mesa na qualidade de conselheiro estadual, juntamente com meu amigo Roberto Cerqueira de Oliveira Rosa, ambos representando a seccional paulista, nosso presidente, doutor Marcos da Costa e citando o nome da Lúcia, eu quero cumprimentar todas as advogadas aqui presentes. Quero fazer um destaque aos vereadores dessa casa vereador Gisele Silva, Jorge Schneider, Luiz Carlos Rossini e Tiago Ferrari. Vereadores que vêm empenhando esforços no sentido de qualificar a Câmara Municipal, no sentido de fazer com que voltemos a resgatar a cidadania do povo campineiro. passamos por uma dura investigação, um duro processo que vem até hoje sendo acompanhado pelo Tribunal de Justiça, mas a Câmara não se furtou de sua responsabilidade. E, neste ano legislativo, os vereadores têm se ombriado às demandas da municipalidade, razão pela qual todos os vereadores que compõem essa casa. Nesse momento, fico o agradecimento deste vereador, pois todos não se furtaram a responsabilidade da votação dos decretos legislativos que hoje nós estamos entregando. quero cumprimentar o doutor Flávio Alegretti de Campos Cooper, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, 15ª região, e, em nome desta casa, cumprimentar todos os demais desembargadores e magistrados que atuem em nossa comarca. Quero fazer um cumprimento também destacado ao nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Campinas, doutor Daniel Blikstein, um presidente diferenciado, eleito e reeleito, mostrou que, em curto espaço, é possível fazer ações que qualifiquem e dignifiquem o papel do advogado. A construção da casa do advogado, talvez, sem falta de modéstia, a casa mais bonita, a casa mais bonita dos advogados de todo o interior do Brasil. Construída há pouco, em aproximadamente 12 meses, faz com que tenhamos um espaço digno e altura dos advogados de nossa cidade. E também um outro fato importante destacar, que a OAB Campinas não se furtou a responsabilidade naquele momento crucial, onde as instituições constituídas se manifestavam sobre o impeachment, a OAB Campinas não mediu esforço no sentido de acionar a seccional paulista para que a OAB se posicionasse, instituição esta que jamais se furta da responsabilidade de se posicionar nas grandes conquistas de nosso país. Eu quero fazer coro com todos os vereadores que me antecederam. Hoje é um dia especial para todos nós. No dia 11 de agosto se comemora a instalação dos cursos jurídicos no Brasil e se comemora também o Dia do Advogado, sem demérito nenhum a qualquer profissão oriunda da carreira jurídica. É para mim indiscutível que somos nós advogados profissionais diferenciados. Temos várias coisas em comum e, em um determinado momento do dia, da vida, acordamos de forma diferente, olhamos de forma diferente e, quando vimos, de maneira inconsciente ou consciente, estávamos numa faculdade de direito com aqueles ideais de igualdade, de justiça. O tempo passou para a grande maioria. Vejo que ainda existem, existem, neste momento, alguns estudantes de direito, mas principalmente para os homenageados e para muitos advogados que aqui estão presentes, o tempo passou. Mas continuamos na mesma busca da manutenção do Estado democrático de direito, na busca incansável pela rápida aplicação da justiça. e isso tudo faz com que nós possamos continuar unidos. Fiz uma conversa rápida com o vereador Jorge Schneider e, se nós fizéssemos uma consulta do tipo sanguíneo aqui dentro desse plenário, nós encontraríamos pessoas com o tipo de sangue O, outras do tipo de sangue A e alguns com o tipo de sangue AB. Mas, quando a nossa classe, a OAB, se une, quando os advogados dessa instituição, maior instituição civil do nosso país, quando ela se une, apenas um tipo sanguíneo corre nas veias dos advogados. É o sangue OAB. Razão pela qual eu quero cumprimentar todos os advogados e advogadas pelo dia de hoje. quero fazer um destaque aos homenageados Marcelo, Mônica Raful, Álvaro Ribeiro, Paulo Roberto, Fábio Garibe, Armando Bergo. A aprovação dos decretos legislativos, como disse anteriormente, foi de forma unânime. Todos os vereadores aqui presentes votaram favorável, não medir esforço no sentido que nós pudéssemos realizar essa solenidade. Simples, singela, mas que procura marcar e deixar nos anais da nossa casa o reconhecimento dos vereadores pelos relevantes serviços prestados. Quero inicialmente falar dos homenageados que tive o privilégio de assinar o decreto legislativo e eu começo pela minha particular amiga Maria Helena Campos de Carvalho. Tive o privilégio de estudar com a Maria Helena na faculdade de 84 a 88, uma colega exemplar. E a Maria Helena se formou no ano de 88, um ano antes, em 87, se formava pela Unicamp, se tornava bacharel no curso de história, especialista em direito em 1990 pela PUC Campinas, no ano de 2000, mestre em direito constitucional pela PUC de São Paulo. É advogada sócia do escritório Campos de Carvalho, professora de direito civil e direito do consumidor, presidente da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem, membro efetivo da Comissão de Mediação e Arbitragem do Conselho Estadual da OAB São Paulo, autora de inúmeros livros e artigos da área do direito. Maria Helena, eu peço licença. Aliás, já quero pedir coletivamente a você, ao meu amigo Paulo Braga e ao meu amigo Carlão Quiminazo, para que eu possa, de uma maneira muito singela, como fiz no seu caso, farei nos demais, citar rapidamente um currículo, que, na verdade, é sempre enaltecido, no teu caso, pela amiga exemplar, pela colega de turma, sempre muito respeitada por todos. O tempo passou e você continua com essas mesmas características. Tenho conhecimento que você é muito espelhada por seus alunos e não deveria ter outro caminho, pois, desde jovem, se apresentava como uma estudante extremamente dedicada e tentando uma busca incansável no seu aperfeiçoamento jurídico. Então, tudo isso que se faz nesse momento, nada mais é do que reconhecer o brilhante trabalho que você já fez, vem fazendo e, com certeza, fará ainda muito pela nossa área jurídica. Eu quero, no ato seguinte, cumprimentar meu amigo Paulo César da Silva Braga, professor Paulo Braga também, embaixarel em Direito pela Unip, em 2004, recente, tão jovem e já com tanto destaque nessa carreira promissora. Professor de Direito Constitucional, professor de Teoria Geral do Estado e Direito Eleitoral, professor administrativo em algumas faculdades que eu cito rápido, o NASP, o Nisal, FAG, FAQ. É professor em alguns cursos preparatórios para concursos públicos na matéria de Direito Constitucional e Direito Administrativo. É professor convidado da Escola Legislativa da Câmara Municipal de Limeira na matéria de Direito Constitucional. Sócio do escritório Marcelino Prioli Braga, Sociedade de Advogados, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Campinas, secretário-geral eleito da OAB Campinas. e tem como principais características, viu, Paulo? Falei muito rápido. Ser o último é uma tarefa difícil. Há toda uma expectativa dos homenageados receberem esse diploma, os familiares estarem todos aí numa expectativa de uma pós-comemoração, mas eu não poderia deixar algumas qualidades pessoais sua. ponderado, agregador e é um dos professores mais queridos da Faculdade de Campinas e região. Então, fica também meu agradecimento no mesmo sentido. Antônio Carlos Quiminazo, ou conhecido carinhosamente por todos nós como Carlão Quiminazo. O Carlão é bacharel em Ciências Jurídicas pela USF Bragança Paulista, especialista em Direito Civil, atua principalmente na área de Direito Imobiliário e Direito de Família. Membro da DESC, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Foi vereador nessa casa entre o ano de 2005 e 2008. Líder do PDT, presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, a comissão mais importante dessa casa. Representante da Câmara Municipal junto ao Parlamento Metropolitano no bienio 2007 e 2008. Carlão, me permita, da mesma maneira, citar rapidamente, mas dizer que você é para mim, é para a minha família, é para os meus amigos, é para os advogados de Campinas, o advogado dos advogados. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque você é hoje o presidente, talvez, de uma das comissões mais importantes. Digo uma das mais, eu não desqualifico nenhuma, que é que você é o presidente do Conselho Regional de Prerrogativas, atualmente, atendendo 25 comarcas, 25 municípios, 25 unidades da OAB. No momento de tanta crise, no momento de tantas disputas, de tantas leads, é normal que encontremos na nossa empreitada da área jurídica algumas autoridades mal formadas ou deformadas. e aí que entra a comissão de prerrogativa, aí que entra o trabalho que você desenvolve. E eu peço só uma licença a você para que eu possa citar o Pedro Gonçalves Filho, presidente da nossa prerrogativa local, e o Adnê Roberto de Vasconcelos, presidente da comissão de ética aqui. Tudo isso para tentar evitar com que haja a utilização do nosso presidente do TED, presente aqui também, que é o Jorge Zorin. Mas você, Carlão, você tem comandado com pulso firme. fazendo com que essas autoridades, como eu estava dizendo, mal formadas ou deformadas, sejam efetivamente responsabilizadas por seus atos. Nós não podemos de maneira nenhuma prevaricar e a OAB na presidência do doutor Marcos da Costa, na presidência do doutor Daniel Blickstein, sob seu comando na presidência da sua comissão, tem exercido um papel exemplar. Prerrogativa de advogados não é privilégio. Prerrogativa de advogado é direito garantido em lei federal. E aí eu quero fazer todo o destaque ao Carlão Quimenasso, que foi ele que, certa ocasião, liga para mim e fala, Cirilo, está mais do que na hora de Campinas ter um dia municipal, que é o dia de defesa das prerrogativas da advocacia campineira. E aí, Carlão, aí eu fui rápido no sentido de conversar com meus pares, conversar com meus colegas, e fizemos esse projeto, discutimos rapidamente, aprovamos, e comemoramos todo dia 16 de agosto uma data para que fique consignado que advogado tem prerrogativa e não é privilégio. e enaltecendo a prerrogativa do advogado, nós estamos enaltecendo os direitos do cidadão, nada mais que isso. E, tempos depois, o Carlão volta a me ligar e fala, Cirilo, nós precisamos fazer com que o município de Campinas tenha um decreto e, regulamente, a vista dos autos dentro da Prefeitura de Campinas para que não ocorra arbitrariedade. Eu, em contato com o secretário de Assuntos Jurídicos, Mário Orlando, em contato com o prefeito municipal, Jonas Onizete, rapidamente formamos um termo e o decreto foi assinado e, hoje, está resguardado os direitos. Direitos constitucionais é esse. Algo que parece até redundante. Mas é redundante, mas tem que enaltecer que, hoje, Campinas tem um decreto que regulamenta e permite a vista dos advogados e estagiários em todos os processos municipais administrativos. Dito isso, eu quero, com muito respeito, Maria Helena, eu quero, no mesmo sentido, Paulo Braga e Carlão Quiminazo. Eu quero informá-los que, na verdade, acho que nós, vereadores, que acabamos sendo homenageados, na medida que se aproxima a data da solenidade, dá um frio na nossa espinha, porque a gente quer fazer de maneira muito rápida, quer fazer algo de maneira muito simples, mas, ao mesmo tempo, a gente quer eternizar o nome de vocês, de todos os homenageados, é claro, neste seleto grupo de pessoas que realmente fazem jus à importante homenagem. Que este diploma de mérito jurídico sirva exatamente para que nós possamos reconhecer tudo o que fizeram, mas também, no mesmo sentido, que sirva de estímulo para que vocês continuem produzindo, continuem trabalhando, porque existe uma futura geração que está vindo por aí e espelha e muito em vocês o trabalho que vocês estão dignamente desempenhando. A todos os homenageados, meu muito obrigado. Neste momento, teremos a entrega de diploma de mérito jurídico que nossos homenageados recebem pelos relevantes serviços prestados à comunidade campineira no campo jurídico. Solicitamos aos integrantes da mesa que se dirigam à frente deste plenário para a realização das entregas. Obrigado. Obrigado. Nossa primeira entrega de autoria do vereador Luiz Carlos Rossini, Sr. Paulo Roberto Toledo Corrêa. Obrigado. Autoria vereador Carmo Luiz Recebe o Sr. Marcelo Rois Álvaro Ribeiro Obrigado. Obrigado. Autoria vereador Gesiel Silva Recebe a Sra. Mônica Raful Gasparetto Autoria vereador Tiago Ferrari Recebe o Sr. Armando Bergo Neto Fábio Garim Autoria vereador presidente Rafa Zimbaldi Recebe o Sr. Fábio Garib Autorias do vereador Luiz Henrique Cirilo Primeiramente recebe Antônio Carlos Quiminazo Antônio Carlos . Chamamos agora a senhora Maria Helena Campos de Carvalho. Obrigado. Chamamos agora Paulo César da Silva Braga. Aplausos. 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 aos seus lugares. Ouviremos agora nossos homenageados. Convidamos primeiramente para fazer uso da palavra nosso homenageado Paulo Roberto Toledo Corrêa. Apenas por uma questão de ordem aqui da condução dos trabalhos, eu peço a todos os homenageados, caso queiram, que usem realmente a tribuna, façam seu discurso, seus agradecimentos, mas eu só queria pedir rapidamente, se pudessem fazer uma mensagem rápida para que todos possam falar. Tudo bem? Muito obrigado. É o que eu ia propor. Eu só queria agradecer de forma muito especial este momento. Me lembro, neste momento, que há 35 anos atrás, eu vim para Campinas, meu pai era procurador de Estado aqui, e, na verdade, quem deveria estar aqui sendo homenageado seria meu pai, que foi um emérito jurista realmente, uma pessoa que escreveu muito, uma pessoa idealista, que se dedicou e que largava tudo quando havia a possibilidade de ele romper com o ideal dele. Largou a polícia porque viu tortura e não aceitava tortura. Ele não tinha medo de romper com aquilo que atingisse o seu ideal. E eu fui tocado por esses gestos e agradeço muito a presença do meu pai na minha vida. Aos cinco anos, ele me punha no colo e me contava as parábolas do Evangelho, e isso fez com que houvesse uma semente no meu coração, uma semente de ser cristão e de buscar cristão, mesmo depois de todos os caminhos terem sido desviados em um determinado momento, porque não tem estudante que não vire marxista. E eu estudei lá no Lago de São Francisco, fiz minha graduação, minha especialização, meu mestrado, e todos nós estávamos realmente empenhados em querermos o Estado Democrático e Direito. Golfredo da Silva Teles, Dalmo Dallari e tantos outros, Sobral Pinto como um exemplo que deve ser homenageado. Então, eu agradeço muito àqueles que estiveram comigo nesses anos todos, agradeço à minha família, agradeço àqueles que foram embora também, todos que fizeram parte, agradeço aos que propuseram essa homenagem a nós advogados, porque o advogado não é covarde, já dizia Sobral Pinto. Então, sejamos corajosos, porque o Estado de Direito é o melhor regime que existe. Boa noite e muito obrigado por tudo. Obrigado. Chamamos agora o senhor Marcelo Reus. Inicialmente, eu gostaria de saudar o excelentíssimo presidente dessa Casa Legislativa, o senhor Luiz Henrique Cirilo, pelo qual cumprimento os demais nobres membros dessa Casa Legislativa, como representante do Poder Legislativo desse município. Campinas é uma cidade especial para mim, que me recebeu de braços abertos. Aqui eu me graduei em Direito e tive a honra de trabalhar com o desembargador da Justiça do Trabalho, o doutor Flávio Alegretti, de Campos Culpa, com quem eu me espelho em termos de justiça, de equidade, de probidade. Muitos falam em juízes como o Mouro, o doutor Flávio Cúper, sem lisonja nenhuma, é um exemplo para mim de conduta libada, de defensor da Justiça do Trabalho, que a Justiça do Trabalho é uma justiça onde não somente visa os direitos fundamentais elencados na Constituição Federal, em seu artigo 7º, mas, principalmente, contextualizando a vida do obreiro, a vida do trabalhador. Eu gostaria também de lembrar, também aqui, o vereador Carmo Luiz, que me indicou para essa honraria, e também o meu amigo da Justiça do Trabalho, o doutor Petrônio Alves da Cruz, que eu não poderia me furtar de homenagear aqui. Então, resumindo, eu quero ser breve, não prolixo, o que me vem à cabeça, nesse momento, é uma frase de Aristóteles. O que tu fizeres no tempo presente repercutirá na eternidade. Então, o que nós estamos fazendo aqui, nesse momento? Homenageados nessa noite, hoje se comemora o Dia do Advogado, dia 11 de agosto, defensores da Justiça, também hoje é dia do magistrado, também comemora-se também. Nós temos o papel na sociedade de promovermos a Justiça, de trazer ao próximo, àquele que está pleiteando a sua vida, a Justiça. Então, eu gostaria de agradecer esse momento e saúdo a todos os demais homenageados. Muito obrigado. Convidamos agora o senhor Álvaro Ribeiro. Obrigado pela oportunidade que vocês me deram. E obrigado a essa mesa, a essa casa, em nome do Jorge Schneider, por cumprimento de todos vocês. Obrigado, meus familiares, meus filhos, Marcelo e Thelma, pela família maravilhosa que eu tenho. Obrigado pelos meus amigos aqui em frente, Marinho, Azael, Edson Prado. Muito obrigado pelas suas presenças. Obrigado aos meus companheiros de escritório, na pessoa de Eugênio Sicu. Cumprimento todos os meus amigos e colegas de escritório, porque sem eles nada teria feito. Sem eles, nada posso alcançar em qualquer momento. Agradeço também a presença do meu líder, Braz Russo Peste. Obrigado pela nossa confraria. E, assim, após 84 anos, eu subo nessa tribuna com as vestes talares do advogado para dizer, povo do coração, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Jorge Schneider, muito obrigado também. é isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Chamamos agora a senhora Mônica Rafou. Boa noite, senhores e senhoras. Saúdo na pessoa do Cirilo, presidente do exercício, todos os membros da mesa. Eu gostaria, para mim é uma grande honra, recebendo essa honraria proposta pelo vereador Gisiel, e uma grande honra ocupar uma tribuna que foi tantas vezes ocupada pelo meu pai. Então, nessa noite de agradecimentos e de reconhecimento por um trabalho de muitos anos, muitos deles não vividos em Campinas. Eu fiquei muito tempo fora de Campinas e do país em algum tempo. Mas Campinas é a nossa terra, é aqui que nós fomos gerados, e é para ela que nós queremos trabalhar. Então, voltamos para Campinas há alguns anos, e, para mim, é uma grande honra essa homenagem, porque é aqui que eu quero dedicar os meus esforços jurídicos, e em prol da nossa cidade. Uma boa noite. Obrigada. Convidamos agora, para fazer uso da palavra, o senhor Armando Bergo Neto. Boa noite a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus e a minha família. Agradeço ao amigo e irmão, vereador Tiago Ferrari, pela homenagem que recebo com gratidão, meu amigo. Agradeço a todos os vereadores e funcionários dessa Casa de Leis. Agradeço, por fim, aos colegas da Procuradoria da Câmara, doutores Luiz, Ana, João e Casote, colegas com quem tive o privilégio de trabalhar em 2012. Disse um dia Rui Barbosa, O primeiro advogado foi o primeiro que, com a influência da razão e da palavra, defendeu os seus semelhantes contra a injustiça, a violência e a fraude. Parabéns a todos os advogados. Obrigado. Boa noite. Chamamos agora o senhor Fábio Garib. Excelentíssimo senhor presidente dessa sessão solene da Câmara dos Vereadores de Campinas, vereador Luiz Henrique Cirilo, justíssimos senhores vereadores presentes, colegas advogados, senhoras e senhores, boa noite. É um prazer enorme receber tamanha homenagem dessa honrosa casa no dia em que se comemora o Dia dos Advogados, no dia em que é marcada a instalação dos cursos de direito no Brasil. Pode-se dizer que a atuação do advogado guarda uma relação com a atividade do legislador. Ambos atuam por uma autórgã de mandato. Nós, advogados, temos poderes autorgados por nossos clientes. E os legisladores, no caso, os senhores vereadores, recebem uma procuração pública de seus eleitores. Toda autórga de poderes também é uma autórga, uma transferência de responsabilidades. Quando um profissional recebe de seu cliente uma procuração, não há simplesmente a entrega de um documento. Nesse momento, seu cliente coloca, os nossos clientes, coloca sobre os nossos ombros os seus sonhos, os seus anseios e a aspiração por uma justiça. Pode-se concluir dessa forma, que esse cliente, de certa forma, entrega ao seu advogado a sua vida. O advogado é instrumento imprescindível para a busca da justiça e de preceitos fundamentais norteadores de um Estado democrático de direito. Notadamente, a igualdade e a liberdade, de forma que vive uma luta árdua e diária contra o sistema burocrata e que, por vezes, relega a nossa atuação a algo banal. O operador do direito labora e vislumbra o exercício da advocacia não como profissão, mas sim como verdadeiro sacerdócio, não medindo esforços para fazer uma sociedade mais justa e igualitária. Enfim, estendo essa homenagem a todos os colegas de profissão, aos meus colegas de escritório, que me ajudam a vencer as batalhas do dia a dia. Ao vereador Rafa Zimbaldi, que fez essa propositura dessa homenagem, mesmo que ausente, mas para que fique consignado, meu muito obrigado. É muito gratificante uma homenagem partindo de uma pessoa como o vereador Rafa Zimbaldi. Obrigado, meu amigo Tiago Ferrari, pelas suas palavras. Sendo aqui, minha profunda admiração pelo vereador Rafa Zimbaldi, pelo trabalho que ele sempre vem fazendo pela cidade, sempre voltado para a sociedade e para a coisa pública. Muito obrigado à minha família, aos meus amigos que estão presentes. Boa noite. Muito obrigado. Convidamos agora o senhor Antônio Carlos Quirminas. senhores integrantes da mesa, senhoras e senhores, colegas homenageados, é uma honra novamente ocupar essa tribuna, antes como vereador, hoje como homenageado da noite. quero pura e simplesmente agradecer a homenagem hoje recebida, dizer para a minha filha Amanda, quando ela tinha seu ano e meio, dois anos, ela me acompanhou recebendo o diploma do curso de Direito. E hoje ela está aqui acompanhando no recebimento desse diploma de honra ao mérito por nossos serviços prestados. tenho a certeza, Amanda, que seu pai nunca vai te desapontar. Aos colegas, Daniela, Gustavo, Pedro, também estará em pé, esse diploma não é meu, esse diploma é nosso, esse diploma é fruto do nosso trabalho, da nossa luta diária, fruto dos nossos telefonemas, fruto da nossa batalha em defesa das nossas prerrogativas, colegas aqui homenageados. Fruto, como já foi dito, da luta em defesa do cidadão. Que me perdoem outros participantes aqui, se tem alguma outra profissão, mas, enfim, o advogado tem a única profissão constitucionalmente garantida, através do seu artigo 133. E, com isso, agradeço também a Carla, minha sócia, pelas horas de ausência, pelas horas de nervoso, agradeço a Sandra, Elisa, quando chego lá, reclamo, poxa vida, o dia foi duro, e você me diz, não foi isso que você escolheu? De fato, foi isso que escolhi, foi isso que escolhi com muita honra. Daniel, obrigado, Daniel, pela confiança depositada. Tenha certeza que vamos caminhar juntos. Braguinha, nosso diretor, caminhemos em defesa também dos direitos humanos de toda a população de Campinas e região. e, com as bênçãos de Deus, eu agradeço a todos a oportunidade de aqui voltar e dizer avante advocacia, avante prerrogativas, direito do cidadão garantido sempre e sempre. Muito obrigado. Convidamos agora a senhora Maria Helena Campos de Carvalho. Boa noite, senhores. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do Luiz Henrique Cirilo, ilustre vereador e colega, advocacia, cumprimento nas pessoas do doutor Daniel Blikstein e da minha amiga pessoal, doutora Lúcia, que aqui se encontra. Agradeço a honraria que me foi prestada. Os senhores entendam que hoje é um dia de gratidão. Obviamente que o lugar comum são os agradecimentos, seja a família, os amigos, os companheiros, aqueles que nos possibilitaram de alguma forma chegarmos nesse momento e nesta oportunidade que aqui estamos. Eu só gostaria de lembrar uma coisinha bem singela, uma mania de professor. A gente tem que pensar como advogado com ousadia, muita ousadia, senão a gente não apresenta ideias novas, nunca. A gente tem que falar com moderação porque a gente não sabe qual é o nosso público e é na fala que a gente vai ajustar isso e agir com sabedoria. A grandeza não está na pessoa, a grandeza está nos exemplos que ela dá e nas obras que ela deixa. Se isso for possível e enquanto for possível eu terei forças para manter e ombrear junto à OAB os trabalhos que a população e os cidadãos de Campinas necessitam. Muito obrigada, obrigada a todos. chamamos agora o senhor Paulo César da Silva Braga. Boa noite a todos eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do meu amigo advogado e vereador Luiz Henrique Cirilo cumprimentar os familiares minha esposa os colegas presentes de advocacia o Daniel Blikstein que nosso presidente da Ordem de Advogados do Brasil que confiou a tarefa como secretário-geral como presidente da Comissão de Direitos Humanos e ainda embora ausente não poderia me furtar isso e agradecer a pessoa do desembargador José Luiz Gavião de Almeida que foi meu orientador no mestrado no doutorado e a quem sempre inspirei nas aulas. Eu quero dizer aos senhores e às senhoras o seguinte Cirilo como disse o Carlão o diploma que foi concedido também não é meu não me pertence mas pertence sim aos inúmeros alunos que eu vejo aqui para não ter o perigo de falhar com alguém então são vários então eu devo de fato aos meus alunos eles é que faz com que a cada dia a gente tente contribuir um pouco mais para a melhora da sociedade e para a nossa melhora como ser humano então Cirilo quero te agradecer sei que também esse diploma não é fruto do meu mérito jurídico mas sim da nossa amizade então muito obrigado obrigado a todos os vereadores uma boa noite a todos passamos a palavra neste momento ao desembargador Flávio Alegretti de Campos Cooper senhor presidente vereador Cirilo e demais vereadores colegas de mesa homenageados com mérito jurídico plateia eu só aceitei esse convite de vossa excelência para dizer que talvez não tenha sido uma boa ideia convidar um juiz para falar no dia do advogado porque o juiz ouve e por isso a audiência ele sente ele sentencia ele despacha o processo corre mas quem fala era um advogado o advogado arrasou o advogado fundamenta o advogado ele sobe o tom às vezes o advogado protesta o advogado recorre e o meu pai falecido advogado um dia disse para mim meu filho eu acho que os juízes deveriam prestar mais atenção aos advogados e ouvir as razões finais eu falei por que pai o juiz já está já tem o seu convencimento depois da audiência de instrução aí meu pai disse o juiz deveria ouvir mais o advogado para ele aprender mais então eu quero dizer que eu sigo esse conselho eu ouço os advogados eu valorizo muito essa profissão eu ouço e muitas vezes eu mudo o meu julgamento eu estudo melhor eu mudo o meu voto então eu prestigio realmente o advogado é uma é um é essencial administração e administração da justiça com isso eu homenageio todos os advogados mas professora Maria Helena não conta essa história em sala de aula doutor Daniel também mas muito obrigado e parabéns a todos parabéns por esse dia especial o dia do advogado convidamos agora o presidente da OAB Campinas Daniel Blixtein para fazer uso da palavra boa noite a todos senhoras e senhores depois de tantos discursos tantas palavras é difícil falar alguma coisa em acréscimo eu queria cumprimentar o presidente dessa sessão vereador Luiz Henrique Cirilo que além de vereador é advogado foi vice-presidente da OAB Campinas e muito orgulha a classe dos advogados quando nesta casa legislativa tão bem representa os advogados de Campinas vereador muito obrigado parabéns por essa solenidade e por apoiar os importantes projetos da advocacia de Campinas muito obrigado cumprimento podem aplaudir eu vou falar mais uns 40 minutos só né queria cumprimentar os demais vereadores desta casa Rosine Rosine Gesiel Jorge Schneider meu aluno de monitoria Tiago Ferrari que também é advogado e faz esse brilhante papel na câmara representando os advogados aqui parabéns cumprimentar também os conselheiros da ordem Roberto Rosa Lúcia e cumprimentar doutor Flávio Cooper doutor Flávio Cooper se me permitam esse a parte ele não só deveria estar aqui nessa solenidade como ele deveria estar em todas as solenidades da advocacia porque são poucas as pessoas que são unanimidade e eu tenho certeza e posso afirmar dessa tribuna que por todo o respeito e admiração pelos advogados que doutor Flávio demonstrou na sua carreira e como presidente do tribunal que eu testemunhei como presidente da subseção doutor Flávio Cooper é uma unanimidade é querido por todas as pessoas dessa cidade advogados juízes cidadãos e por isso o senhor sempre é bem-vindo nas solenidades dos advogados muito obrigado também ao doutor Flávio Cooper aos nossos homenageados em nome da dos mais de 11 mil advogados da nossa cidade é uma honra hoje estar nessa tribuna referendando essas homenagens nesse dia tão especial 11 de agosto doutor doutor álvaro ribeiro doutor carlão quiminazo o armando fábio marcelo paulo paulo a mônica a maria helena que maravilhosamente bem representam os advogados de campinas essas pessoas que diorturnamente trabalham na advocacia é uma profissão que ela mexe com a vida das pessoas das empresas o nosso conselho o nosso aconselhamento ele muda a vida das pessoas e como diz o ditado o advogado é o primeiro juiz da causa porque a primeira palavra que você dê ao cliente é muitas vezes aquilo que ele vai seguir para o resto da vida e não havia pessoas melhores para representar a classe e também para receber esse título de mérito jurídico do que os senhores senhoras aqui em campinas então gostaria de em nome da OAB de campinas da diretoria dos presidentes de comissões da OAB que estão aqui hoje membro de comissões parabenizar todos os senhores que merecidamente hoje recebem essa homenagem doutor Paulo Braga em especial por ser hoje também diretor da nossa subseção queria fazer esse registro Carlão Quiminazo nosso presidente do conselho de prerrogativas Maria Helena que é membro da comissão estadual de mediação e arbitragem e a todos Paulo a Mônica Marcelo Fábio o Armando e o doutor Álvaro Ribeiro e encerro as minhas palavras homenageando por fim esses dois vereadores que hoje estão aqui doutora Enéia Caldato Rafael primeira vereadora eleita na cidade de Campinas advogada ocupou diversos cargos na subseção e é uma emoção muito grande numa hora dessa numa quinta-feira poder ter a presença da doutora Enéia neste plenário e junto com ela e junto com ela o vereador Raful o meu avô era advogado é falecido Saulo do Chóvene quando eu tinha algum problema em casa ele falava para mim fala com Raful ele falava isso eu me lembro como se fosse hoje dele me falando e isso me toca o coração e a emoção Raful e em nome dessas duas pessoas exemplos que nós temos que sempre nos espelhar eu queria homenagear a todos as senhoras e senhores também muito obrigado uma boa noite e com a palavra o vereador Luiz Henrique Cirilo para declarar encerrada esta reunião solene a pedidos eu eu quero deixar consignado aqui que no dia 11 de agosto também se comemora o dia do aniversário da Associação Atlética Ponte Preta eu quero agradecer aos vereadores Gesiel vereador Luiz Carlos Rossini vereador Tiago Ferrari vereador Jorge Schneider pelas indicações mostraram sensibilidade conseguiram trazer à tona do debate nomes importantes e os currículos confirmaram isso quero agradecer as palavras do doutor Flávio Cooper ex-presidente do tribunal e desembargador atuante e um desembargador que como muito bem foi dito pelo nosso presidente Daniel é um juiz que respeita a advocacia evidentemente que trilha esse caminho promissor e não é não é surpresa para todos nós que com uma com uma genética ele consegue atender a demanda da magistratura respeitando as demandas da população subscritas por todos os advogados ficam meus cumprimentos doutor Flávio e reitero que leve os cumprimentos de todos os vereadores dessa casa aos desembargadores e juízes do tribunal da justiça do trabalho quero fazer um cumprimento diferenciado também ao meu particular amigo doutor Daniel tem esse dom de agregar de unir fazendo com que nós continuemos numa entidade fortalecida uma OAB que possa efetivamente representar os anseios de toda a classe composta por advogados estagiários com um quadro extremamente participativo dos funcionários da OAB e faz com que a OAB Campinas fique totalmente ombriada com as melhores subseções do nosso país quero destacar aqui o Roberto Cerqueira de Oliveira Rosa e a Lúcia Cirilo ambos conselheiros da seccional paulista e que nos espelham para que possamos cada vez mais focar nesse objetivo de tentar melhorar a vida dos advogados esse objetivo principal dessa seccional que tem ao longo desses últimos 16 anos se empenhado esforços para que possamos cada vez mais dar uma boa qualidade ao advogado do Estado de São Paulo eu quero fazer agora uma referência rápida ao Álvaro ao Carlão ao Bergo ao Flávio Marcelo Fábio Fábio ao Paulo Paulo Roberto Paulo César Braga a Mônica e a minha amiga Maria Helena eu acho que ficou consignado aqui tudo o que vocês representam para a advocacia acho que ficou consignado aqui o que vocês representam para a Câmara Municipal na medida que os vereadores de uma maneira muito rápida muito singela tentou transcrever todo um percurso toda uma trajetória profissional eu por derradeiro eu gostaria agora que vocês tivessem outra certeza virando rapidamente a cadeira eu queria que vocês olhassem para a plateia essa plateia é composta por familiares e amigos que vocês representam também com muito respeito e dignidade com uma salva de palmas eu declaro encerrada a presente reunião solene muito obrigado TV Câmara Campinas e aí Obrigado.